Hey, censuradas! Me responde uma coisa, você já teve uma paixão lésbica irresistível? Daquelas que você sabe que não deveria, aquelas que tem tudo pra dar errado, mas você não consegue desapegar? É só aquela bendita crush aparecer na sua frente que você parece que perde o controle do seu corpo e dos seus pensamentos. Eu sei que você sabe do que eu tô falando. E vou dizer mais, o vídeo de hoje é especialmente pra você, então já chega deixando aquele like enquanto eu roda a vinheta. Quem é fã de romances lésbicos vai adorar conhecer a dica de hoje. Se trata de um livro LGBT brasileiro que tem como cenário o Rio de Janeiro e começa de uma forma super inusitada. Pelo final. Como assim? Ao invés de conversar com a protagonista apaixonadinha pra alguém, pra gente ver o desenvolvimento disso, o início do namoro, ele começa contando como que foi o término do relacionamento da protagonista com o amor da sua vida. Pois é, Cristina, ou Cris, para os mais íntimos, é uma jovem carioca que sofreu uma desilusão amorosa. Quem nunca, né? Sabe quando você tem que se despedir de um amor e aquilo te transforma? A sensação é de que você nunca mais vai se apaixonar por ninguém, não é? A gente conhece a Cris nesse estado. Ela não tem nem ânimo pra sair, pra fazer as coisas que ela gosta, tá com as pessoas que ela gosta, ou até mesmo procurar outra pessoa. Ela não quer perder tempo com outra pessoa, sabe? Com um novo amor. Então, sendo extremamente responsável, ela decide que vai superar esse fim de relacionamento, colocando todos os seus esforços no estudo e no trabalho. A proposta, eu achei uma ótima decisão. Logo de cara, a gente vê que ela tem uma família maravilhosa, e o seu primo Guga, que é aquele amigo e irmão, sabe? Eles são grudados desde pequenos, mas, de alguma forma, parece que toda vez que um tenta ajudar o outro, eles acabam piorando a situação do outro, sabe? Deixando a confusão ainda maior. Tá, a verdade é que, apesar de eles serem muito amigos, eles são totalmente diferentes, e o Guga parece que tem um ímã, sabe? Pra atrair confusão. E, consequentemente, a Cris vai acabar envolvida nesses problemas. Mas, sinceramente, nem de seus piores pesadelos, a Cris esperava que ia se apaixonar pela mesma mulher que o seu primo. Que situação, hein? Natasha entra na vida deles como um furacão, despertando amor e ódio. Pra piorar a situação, Cris descobre segredos inconfessáveis do seu primo. E é aí que a história aborda um tema super delicado e bem atual, que eu tava pensando se eu deveria contar pra vocês, né? Compartilhar aqui. Ou se era melhor não dar spoilers. Bom, eu decidi pela segunda opção, então... Desculpa aí, gente, mas vocês só vão descobrir mesmo na hora da leitura. Lá vocês também vão conhecer a Bia e a Mari, duas amigas maravilhosas da Cris, que chegam pra chacoalhar a vida dela e tirar ela da fossa. Com certeza vocês vão se apaixonar por elas também. Corram lá pra ler e depois me contem aqui nos comentários se vocês concordam comigo. Bom, eu acho que já deu pra sentir que essa trama vai virar em torno de um triângulo amoroso cheio de segredos, e uma trama que reserva inúmeras reviravoltas, novos recomeços e, claro, cenas sensuais. Impossível resistir aos encantos dessa paixão avassaladora. Qual é o título dessa história? Irresistível. Não podia ser diferente, né? E é uma leitura tão fluida que mesmo em uma semana ocupada eu consegui terminar ele inteiro. Ele tem cerca de 200 páginas, mais ou menos. Eu li ele online e ele tá gratuito pelo Kindle Unlimited, mas se você for aquele tipo de pessoa que gosta de sentir o cheirinho de livro novo, também tem a opção impressa, então os links para os dois formatos vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? É só você escolher o seu preferido. O melhor de tudo é que Irresistível, da Karina Dias, foi totalmente repaginado e publicado no finalzinho de 2020 pela Vira Letra, então ainda tá mega recente. Lembrando que eu já trouxe outros trabalhos da Karina por aqui, então se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar dos outros, clica aqui pra dar uma olhada, tá bom? E dá uma alfonsada lá por essa playlist também, porque tem muito conteúdo interessante. Bom, Censuradas, se vocês gostam de um bom romance lésbico, eu tenho mais uma boa notícia pra vocês. Toda semana, sem falta, eu trago novas dicas LGBTs aqui pro canal, então já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra você não perder nada, hein? Além disso, eu publico mais dicas lá no meu Instagram, conteúdo exclusivo no meu clube. Quer fazer parte dele? Clique no botão Seja Membro e descubra como. Um beijo e te espero por lá.